Que eu te dou Receba as botas Irmão, vou botar no C Vou botar no C Eu vou botar no C Ah, vou botar no capeta Ainda fez aí, irmão Eu já vi, irmão Nossa, me derrubou com força, hein Vem, levanta o primeiro Olha aí Finaliza, finaliza Finaliza os dois Finalizou, pode finalizar Ih, mirou corte Deixa eu salvar o irmão pra mirar corte Nossa Nossa senhora É o corte, meu amigo Tchau Tchau Tchau